Olá inscritos do canal, vamos direto para o vídeo sem enrolação. É certo que você já ouviu falar de zumbis e de vampiros como obra de ficção. Só que pasme, agora não é mais ficção, é realidade. Cientistas dos Estados Unidos reanimaram parcialmente os cérebros de porcos mais de quatro horas depois de terem sido mortos. Num matadouro foram recorridos 32 cérebros de porco e quatro horas após o abate, os cérebros foram ligados a um sistema feito por uma equipe da Universidade de Yale. Com a finalidade de imitar um impulso cardíaco, esse sistema bombeava constantemente um líquido, especialmente projetado em torno do cérebro. Este produto continha sangue sintético para transportar oxigênio e medicação dedicada a retardar ou reverter a morte das células cerebrais e também para evitar que os porcos retomassem a consciência. Os cérebros dos porcos receberam um coquetel reparador durante seis horas seguidas. Esse processo de ressuscitação de cérebros revelou uma redução na morte das células cerebrais, restauração dos vasos sanguíneos e alguma atividade cerebral. Os cérebros reagiram à medicação e até consumiram oxigênio. Tudo isso depois de mais de dez horas após terem sido arrancados das cabeças dos suínos. Além disso tudo, havia sinal de atividade elétrica em parte dos cérebros, o que revela que os cérebros desses porcos sinalizavam consciência e percepção. Agora imagine a agonia desses cérebros, já que não estavam conectados a nada. Por exemplo, olhos para ver, ouvidos para ouvir, nariz para cheirar, boca para experimentar, etc. Estavam reféns da própria imaginação do subconsciente, o que deve ter sido pavoroso. Seria como estar vivo em si mesmo, só que em uma realidade virtual? Eu não sei dizer. O que ficou claro para esses pesquisadores é que a morte do cérebro é muito lenta quando não há fornecimento de oxigênio. Talvez isso nos diga algo. Talvez isso lance um alerta para refletirmos mais sobre o nosso comportamento em relação às pessoas que morrem. Será que elas realmente morreram? Será que apenas o corpo morreu, mas o cérebro poderia ser transplantado para outro corpo e sobreviver nele por muitos e muitos anos? Será que depois que o corpo morre, a pessoa fica agonizando dentro do cérebro por vários dias ou horas? Especialistas em ética dizem que novas diretrizes são necessárias para este campo da medicina. Os animais usados para investigação podem acabar numa área cinzenta, nem morta nem viva, ou seja, verdadeiros zumbis. E isso é preocupante porque pode ser um alerta de que a qualquer momento, se essa ressuscitação cerebral for testada em humanos, termos o paciente zero, ou seja, o primeiro zumbi de verdade do mundo. E disso surgir o apocalipse zumbi, já que me parece óbvio que esse cérebro, nem vivo nem morto, para sobreviver precisará de nutrientes correspondentes à sua composição e isso ele só encontraria em outro cérebro, o que estimularia nesse paciente zero a vontade de comer cérebros, igual vemos nos filmes. Isso me faz pensar seriamente que existe viagem no tempo e que tem gente que vai para o futuro, traz de lá coisas que estão acontecendo, produzem livros e filmes e ganham muito dinheiro na atualidade. Será que estou viajando tanto assim? Bom, falamos dos possíveis zumbis, agora vamos falar dos possíveis vampiros. Um novo tratamento, que pelo menos assim é chamado, consiste em injetar de pessoas novas em pessoas velhas, sangue, fazendo com que a pessoa velha se torne jovem de novo. É isso mesmo que você ouviu. E você ainda não ouviu tudo, porque isso está prestes a se tornar um medicamento vendido em farmácia, ou seja, parece que descobriram a fonte da juventude. Isso quer dizer também que se você quiser viver por muitos e muitos anos, vai levar muitos e muitos anos para se aposentar. Ainda mais se você estiver a viver no Brasil e a reforma da Previdência for aprovada. Segundo a revista Natural News, pessoas velhas estão pagando até 8 mil dólares para adolescentes venderem seu sangue a fim de ser injetado nessas pessoas ricas e velhas. O nome desse procedimento se chama Ambrósia, que significa Alimento dos Deuses. Essas pessoas acreditam que o sangue de adolescentes possui algum tipo de fonte da juventude, revelou o doutor Gersi Karmazin, que está trabalhando no projeto para a CBS Filadélfia. Se tudo for um sucesso como o doutor Karmazin espera, então ele planeja começar um negócio inteiro vendendo sangue jovem para obter lucro, pois o doutor Karmazin pretende encontrar, isolar, sintetizar a substância do sangue que mantém as pessoas jovens. O doutor Karmazin explica que os testes realizados em ratos velhos de laboratório que receberam sangue de ratos novos tiveram seus cérebros e corações rejuvenescidos e os pelos que estavam brancos voltaram a ficar escuros. Os testes começaram em humanos e pesquisadores de Stanford estão realizando testes em pacientes com Alzheimer. Os testes apresentam resultados positivos, pois ajudam a melhorar as habilidades de pessoas com demência. Talvez esteja aí a explicação do porquê o Drácula nunca envelhece e vive milênios, pois está sempre a beber sangue jovem de suas vítimas moças que depois de terem o pescoço mordido e o sangue sugado, viram suas noivas, que também não envelhecem, pois bebem sangue de outras pessoas também novas que são transformadas em seus escravos. Algumas pessoas já usam sangue jovem na terapia ou tratamento anti-envelhecimento para tratar rugas na pele, assim como lesões na pele e nas articulações. Também tem se aplicado sangue jovem para tratamento capilar. Ainda não está bem claro, pois reações como urticária, lesão pulmonar e infecções mortais foram apresentadas. Disso tem surgido boatos sobre o desaparecimento de pessoas novas, adolescentes, que acabam por virar um banco de sangue vivo e permanente para pessoas velhas e ricas. Eles mandam raptar os adolescentes, mantendo-os em cativeiro, alimentando-os bem para que produzam sangue saudável e assim possa ser extraído e injetado em seus raptores, que rejuvenescem e vivem mais e melhor por mais tempo. Usar o próprio sangue como auto-cura já é uma prática comum no Brasil. O nome disso é auto-hemoterapia, que significa tratar-se usando o próprio sangue. A pessoa retira o sangue da veia e injeta no músculo. Também é uma prática comum usada entre atletas de várias categorias. Bom, uma coisa é provável, se a prática de ressuscitar cérebros der certo e for aplicada de fato, se juntada a prática de injetar sangue novo em gente velha, talvez tenhamos zumbis dráculas imortais e aí tenhamos o fim da humanidade só esperando para ver. E você, o que acha disso tudo? Escreve aí nos comentários a sua opinião, só Jesus na causa, irmão. Obrigado, fiquem com Deus, sejam felizes e ricos e nos vemos no próximo vídeo.